E aí pessoal, eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um vídeo analisando o novo episódio Banana Fish então a gente vai falar agora sobre o 12º episódio e o episódio ele começa com o Arthur junto com os capangas dele e ele descobrindo algumas coisas, recebendo algumas informações de que os outros polos, as outras gangues que estão sob controle dele elas começaram a ter os seus líderes e também os seus capangas mortos eles estão sendo pegos, capturados, estão sendo mortos e a gente vai ver ele recebendo essas informações e se irritando muito por isso porque ele sabe que o Ash está por trás de tudo isso então logo depois da abertura a gente tem uma sequência horrível de transições porque eu sinto que é como o episódio 7, se eu não me engano naquele episódio em que o Ash disse que o Eddie tem que voltar porque ele só atrapalha ele teria que voltar para o Japão, eu não lembro bem se é esse episódio mas eu tenho praticamente certeza de que foi o episódio 7 que como eu disse é um episódio cheio de diálogos importantes e que eles aconteceram de uma forma extremamente corrida e parece que foi empurrado para cima da gente esse monte de informações de uma forma meio grosseira, parece que eles deram pouca importância a isso e esse episódio ele é da mesma forma nesses arcos, nessas passagens que eles estão adaptando do mangá existem muitos diálogos, muitas coisas importantes acontecendo e parece que esse episódio foi para isso eles ruxaram muita coisa, muita informação, muito acontecimento nesse episódio 12 para preparar para as sequências, para a próxima parte do anime e inclusive para essa batalha que o Ash está armando essa guerra que ele está preparando contra o Arthur e o Golzini então a gente vai ver o Sing e o Yacht Lang conversando e o Sing ele quer saber o que aconteceu porque ele não acredita que o Ash mataria o Shorter por simplesmente matar mas o Yacht Lang diz que não vai contar e ele só explica que o Ash não matou o Shorter, ele libertou ele o Sing ele não aceita bem essa resposta e ele diz para o Yacht Lang que ele ele é muito parecido com o Ash que por isso é provavelmente por causa disso que ele odeia o Ash então ele sai dali e quem chega é o irmão do meio da família ali, o Hoa Lang e ele chega para conversar com o irmão dele então depois a gente vai ver o Max e o Ibe o Max ele chega no telefone e ele passa o telefone para o Ibe quem está na chamada é o Ash e ele fala para o Ibe que ele está ligando meio que para se despedir que ele já está com passagens para o Japão para dali 10 dias e ele fala que o Ibe está seguro, ele não vai falar onde o Ibe está agora porque é melhor que ninguém saiba mas que ele vai conseguir que dali 10 dias o Ibe vai odiar ele o bastante para voltar para o Japão e na hora antes mesmo de desligar o Ibe ele se desculpa com o Ash ele não especifica bem o porquê dessa desculpa o Ash até pergunta porquê mas o Ibe sabe que é tipo que pela segurança do Ibe ele quer levar o Ibe embora e ele sabe que o Ibe atualmente é uma das coisas mais importantes para o Ash então o Ash desliga o telefone e onde ele estava ele está no aeroporto e quem vê ele lá escorado na parede é o Papadino o Papadino ele está ali esperando um voo para a França que ele está indo para se explicar com as outras pessoas de tudo que aconteceu todo aquele roubo que teve na grande organização deles da máfia e no Gozine ele está indo viajar para isso e o Ash foi lá e o Ash senta para conversar com ele quando um dos capangas do Gozine ameaça tirar uma arma para atacar o Ash o Gozine logo para ele diz que não que ele é muito perigoso tem muita gente olhando e ele não quer se envolver em maiores escândalos e o Ash ele vai lá basicamente para declarar guerra contra o Gozine ele vai lá basicamente para dizer que antes ele achava que ele logo se veria livre do Gozine se ele fizesse as coisas que ele fez até aqui mas que hoje em dia ele não quer que aconteça o que acontecer ele vai fazer de tudo para impedir o que o Gozine está tramando ele veio literalmente declarar guerra a ele na sequência o Ash ele está no apartamento com os capangas dele o Bonds, o Kong e o Alex discutindo informações sobre as gangues que eles já enfrentaram as pessoas que eles já mataram inclusive o Eddie ele escuta o Ash falar em matar pessoas e aquilo toca ele um pouco porque ele não queria mais que o Ash se envolvesse com isso ele não queria mais que o Ash continuasse matando pessoas e também eles falam sobre o Black Sabbath que seria uma gangue de jamaicanos da região que é comandada por um homem chamado Caim Blood e o Ash diz então que ele mesmo vai falar com esse cara porque ele meio que conhece e ele diz que ele vai sozinho então o Ash ele entra no quarto para conversar com o Eddie então a gente percebe que o Eddie ele está posicionado logo na frente do prédio Korska do grupo Korska e ele está fotografando tudo o que acontece todas as pessoas que entram e saem daquele lugar ele está fotografando para o Ash e o Ash vai ver como ficaram algumas das fotos e também a gente tem aqui um curto diálogo entre eles em que o Eddie ele mostra o seu problema a sua repreensão o Ash ainda está envolvido com essas coisas e ele inclusive se mostra curioso sobre algumas coisas mas ele também fica receoso dizendo para o Ash que ele sabe que o Ash não conta as coisas para ele porque ele tem medo de colocar o Eddie em perigo então a gente tem o Ash chegando a um bar onde está o tal do Caim Blood onde está reunido toda a gangue Black Sabah aqui eu achei que essa transição foi bem fraca porque no mangá o Ash chegando lá a gente acompanha ele nas ruas e os capangas do Caim Blood os integrantes dessa gangue eles já começam a intimidar ele antes mesmo dele chegar nesse lugar porque é uma gangue basicamente de homens negros e ele é um loiro branco de olhos verdes e eles começam a intimidar ele e tal e eu acho que esse momento era bastante importante para construir de verdade a imponência que essa gangue e o Caim Blood tem porque no anime como a gente chegou já no lugar o Ash chegou sozinho lá com um monte de capangas e o próprio Caim Blood não foi... ok a gente viu que a coisa é pesada que é barra pesada, ok só que não foi construído de uma forma tão forte sem falar que a atitude do Ash não pareceu tão... tão... tão forte como no mangá tipo o fato dele ter ido lá sozinho dele ter arriscado lá sozinho então ele conversa com o Caim Blood e ele conta que ele foi lá para explicar sobre o que está acontecendo entre ele e o Arthur e que ele veio dizer para o Caim ficar fora disso que o Arthur provavelmente ia procurar ele e que não era para ele se meter e daí ele meio que pergunta tá, e se eu já estivesse com o Arthur o que é que tu ia fazer e tal e o Ash diz que ele sabe que o Caim Blood assim como ele ele não gosta de ser mandado por ninguém então ele sabe que isso não estava acontecendo inclusive na hora que um dos capangas da Black Sabbath tenta ameaça ameaça atacar o Ash ele dá um tiro na mão do cara e mira a cabeça do Caim Blood que manda os homens dele pararem porque ele sabe que o Ash atiraria muito rápido e ele tá mirando na testa dele então logo o Caim Blood ele percebe que o Ash ele é um cara de garra e é isso que faz ele concordar com o Ash então ele diz que ele realmente não vai fazer nada e que ele admira muito a atitude do Ash de ter vindo ali sozinho a coragem dele de ter vindo ali sozinho quando o Ash chega em casa ele tem um jantar todo preparado pelo Wade de comida japonesa e é bastante engraçado esse momento esse diálogo, essa interação entre eles porque o Ash odeia comida ele diz que ele tem vontade de vomitar e que toda comida fede e também depois a gente vê o Arthur acompanhando mais algumas informações recebendo mais algumas informações e ele tá vendo que o problema tá se estendendo muito também depois a gente acompanha o Ash e os capangas dele tentando arrancar informações de um pessoal de outra gangue e eles matam todos eles quando o Ash chega em casa o Wade tá conversando com ele e nota que tem sangue na camiseta dele e daí ali a gente começa um diálogo bastante intenso entre os dois em que o Wade mostra que ele sabe o que o Ash tá fazendo e ele também notou algumas informações nessas notícias que ele viu que as pessoas que foram mortas não estavam oferecendo resistência nenhuma e o Ash ele se irrita e ele começa a desabafar dizendo que ele não tem escolha que aquele é o mundo que ele vive ele é um assassino e ele vive pra fazer aquilo porque se ele não fizer aquilo aquelas pessoas vão revidar uma hora ou outra e o Wade diz que ele sabe que o mundo em que o Ash vive é assim ele sabe que que provavelmente ele não duraria um minuto nesse mundo mas que mesmo assim ele não consegue aceitar e o Wade inclusive ele diz que é um talento do Ash a capacidade que o Ash tem de matar as pessoas e isso deixa o Ash mais puto ainda porque porra quem é que quer ter um talento de matar as pessoas e aquilo vai se tornando uma briga muito intenso em que os dois começam a discutir aos berros em determinado momento o Wade diz pro Ash que aquele não é o Ash que ele o Shorter e o Skip conheceram e aquilo toca o Ash muito fundo e o Ash então sai do quarto ele simplesmente pega a blusa e sai dali e o Wade ele tenta segurar ele ele falou pro Ash que o Ash não entende como as pessoas que amam ele se sentem só que então o Ash pergunta se o Wade sabe como ele se sente se o Wade imagina que em algum momento ele queria ter esse talento ele queria ter recebido esse do como um presente no dia seguinte o Wade mal dormiu esperando o Ash aparecer de volta e quem chega é o Bones e o Kong e eles levam o Wade até uma biblioteca que é onde o Ash costuma ir quando ele quer ficar sozinho mesmo com os avisos do Bones e do Kong de que o Ash odeia ser interrompido o Wade vai até ele e ele pede desculpa ele diz que foi até ali pra se desculpar ele inclusive diz pro Ash não fingir que ele não sabia que o Wade ia acabar vindo ali inclusive o Ash bicudo é uma coisa maravilhosa de se ver muito divertido então eles saem dali pra conversar um pouco o Ash inclusive compra um cachorro quente pro Wade meio que debochando da comida japonesa e eles tão conversando em um lugar que o Ash diz que gosta de ir quando ele quer ver o lugar onde ele mora quando ele quer ver direito o lugar onde ele mora e lá o Wade ele se desculpa ele sabe que o Ash ele não quer que as pessoas perto dele acabam se ferindo e ele se desculpa então o Ash diz pra ele que o Ash desculpa que tudo bem que ele na real só fugiu ele só correu daquela briga porque tudo que o Wade disse era verdade quem agora está conversando com o Caim Blood é o Arthur ele vai até inclusive quando ele chega lá até o esconderijo do Caim Blood o Caim Blood olha pra ele e diz conta que o Ash esteve ali mas ele diz que o Ash veio sozinho ele claramente menospreza a atitude do Arthur de ter ido rodeado dos capangas dele e depois a gente vai ter a cena de um bar onde o Caim Blood está conversando com o Ash e ele conta que o Arthur ele quer enfrentar o Ash numa luta limpa numa luta justa e que ele quer que o Caim Blood seja o observador dessa luta o Ash então ele diz que ele aceita o desafio mesmo sabendo que é uma armadilha e ele fala que ele aceita porque uma hora ou outra desde que eles se conheceram isso ia acontecer e que pelo menos assim ele não vai ter que ficar mais matando um monte de gente sem motivo algum então o Ash ele se encontra com o Max e eles começam a conversar sobre o que está acontecendo e o Ash mostra pro Max fotos de algumas pessoas que estão ligadas diretamente à Casa Branca e que ele viu chegarem ao prédio da Associação Corsica que foi uma das fotos que o Eddie tirou e ele mostra isso pro Max e os dois começam a juntar as peças que eles têm e deduzir que o que eles estão planejando com outras pessoas que eles encontraram lá que seriam alguns militares de alta patente eles começam a juntar as informações e percebem que parece que está se organizando um golpe militar um golpe de estado militar e a máfia acabaria se beneficiando diretamente lucrando muito com o mercado negro tendo esse vínculo direto e eles sabem que aquilo é uma coisa que não aconteceria muito fácil a não ser agora com a banana fish usando banana fish pra isso esse golpe militar aconteceria de uma forma muito mais fácil então o Max ele percebe o tamanho do problema o Ash inclusive diz pra ele que ele sabe do que os políticos são capazes ele sabe que políticos são a escolha da humanidade que inclusive no tempo em que ele foi prostituto ele viu o que eles eram capazes de fazer com netos e filhos deles então o Max pergunta pra ele como está o Age e o Ash diz que ele está bem então ele conversa com o Ash ele diz que a inocência do Age pode ser uma arma muito mais perigosa do que qualquer outra coisa e ele também fala pro Ash que ele sabe que o Ash ele é muito metódico em tudo que ele faz mas quando o assunto é o Age ele não consegue pensar de forma racional isso deixa o Ash um tanto irritado mas quando o Ash vai sair dali ele pede ao Max que mesmo que ele morra pro Max não deixar tudo isso de lado e continuar investigando e correndo atrás disso que está acontecendo então pra fechar com chave de ouro a melhor cena do episódio quando o Ash chega em casa e está tendo uma festa de Halloween ele se depara com um monte de abóboras um monte de enfeites de abóboras e o Bones e o Age fantasiados com fantasias de Halloween e eles começam a pegar no pé do Ash e o Ash inclusive olha pro Eddie e diz que se ele continuar assim ele vai acabar chorando porque ele está no meio daquele monte de abóboras o Eddie mostra algumas comidas que as vizinhas de prédio deles fizeram o Ash fica surpreso por saber que ele acabou ficando amigo das vizinhas é bastante divertido então aparentemente o tempo passa o Bones e o Kong estão dormindo e o Ash e o Age estão tendo uma pequena conversa ali na madrugada então eles começam a falar sobre namoradas e quando o Age diz pro Ash que provavelmente as garotas gostavam muito dele ele fala pro Age que teve uma moça que ele gostou muito e o Ash pergunta o que aconteceu então o Ash conta que ela morreu que era uma menina que ele conheceu quando tinha 14 anos e que ela morreu porque acharam que era namorada dele então isso toca o Age porque ele percebe que o Ash ele sempre viveu dessa forma sempre que viveu correndo risco e que aparentemente as pessoas que se envolviam com ele corriam riscos também ele percebeu isso inclusive quando o Age começa a querer falar sobre isso a querer dizer pro Ash que se ele está sendo um fardo o Ash tem que falar o Ash corta a conversa ele não quer falar sobre isso ele tem medo que os dois briguem ele diz que não quer mais falar sobre isso durante o resto da noite esse diálogo ele é muito importante porque o Ash ele já planejou tudo pro retorno do Age então parece que ele está querendo esclarecer pro Age porque que ele vai mandar o Age embora dali além de que ele sabe que ele está indo enfrentar o Arthur e as chances dele voltar de lá sem vida são enormes então ele meio que está preparando isso pro Age ele está deixando claro pro Age que ele só quer proteger o quão importante o Age é pra ele que se essa menina quando ele tinha 14 anos foi muito importante o Age também é e que por isso o Age está correndo muito risco e ele explica de uma forma bem clara como as pessoas já não tem uma vida normal quando se envolvem com ele e que isso que deixa ele bastante preocupado é uma cena bastante tocante parece que é uma despedida por duas coisas porque o Ash sabe que ele vai enfrentar o Arthur e ele corre um grande risco de não voltar com vida assim como também ele já preparou tudo pro Age ir embora e assim como ele já teve aquela conversa com o Max e com o Ibi ele meio que deixou tudo pronto ele já se despediu de todas as pessoas porque ele não sabe o que pode acontecer dali pra frente só que esse diálogo era o momento mais importante era o diálogo, era a pessoa mais importante com quem ele tinha que conversar então no meio da noite quando já está todo mundo dormindo o Ash recebe um telefonema ele atende e simplesmente sai do prédio no meio da madrugada e o episódio acaba e a preocupação que inclusive a gente estava conversando em alguns grupos do Facebook, do WhatsApp de Banana Fish a grande preocupação é sobre um diálogo muito importante que aconteceu entre esses meios, desses acontecimentos que a gente teve aqui e ele não aconteceu e ele é um diálogo muito importante ao longo do mangá a longo prazo principalmente lá no grande final no final do mangá se ele não acontecer agora, no próximo episódio possivelmente mas caso eles tenham simplesmente cortado esse diálogo vai ter sido um trabalho muito ruim porque ele é definitivamente um diálogo extremamente importante só que também já saíram alguns previews do próximo episódio em que a gente pode ver que o Ash e o Edge estavam conversando em algum lugar e aquilo pode ser talvez alguns flashbacks que contem esse diálogo ou talvez esse diálogo aconteça mais pra frente na adaptação mas eu espero realmente que ele aconteça quem já leu o mangá sabe o que eu estou falando mas quem não leu eu prefiro não falar pra não prejudicar pra não prejudicar a diversão de vocês com spoilers mas caso esse diálogo não venha a acontecer no anime em outra oportunidade eu vou falar sim pra vocês saberem o que é o pessoal que não leu o mangá e de mais é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo não esqueça de deixar o seu like de comentar no vídeo pra me ajudar a crescer aqui na plataforma quem assistiu até aqui, muito obrigado eu vejo vocês no próximo vídeo um grande beijo tchau, tchau